Fazer o que se gosta, além de trazer retorno profissional, também traz satisfação pessoal. Aqui no TerraSul a gente tem mostrado a história de alguns talentos da terra e hoje não vai ser diferente. Nós já mostramos a história da Agatha, uma cantora do meio rural do município de Arroio do Padre. E hoje vamos mostrar mais um talento dessa terra. É a história do seu Wilson, que trabalha com artesanato em madeira e ainda arranja um tempinho para a música e para a pintura em tela. Seu Wilson Lides, que é morador do interior do município de Arroio do Padre, cidade vizinha de Pelotas e que revela talentos. Hoje é a vez de conhecer a história deste artesão, que largou as atividades da agricultura para trabalhar com o que se identifica, mas jamais deixando as origens. Wilson mora na casa dos pais, que eram agricultores e tiveram sete filhos. Nenhum quis dar continuidade aos serviços no meio rural. Quando jovem, acompanhava o pai nas lidas do campo, mas sentia que não era aquilo que queria. Gostava da zona rural, mas não conseguia se identificar com aquele tipo de trabalho. Ele queria manter o contato com a natureza, ouvir o cantarolar dos pássaros, mas para uma outra atividade. Era tudo inspiração para a arte, através do artesanato e da pintura. Eu tenho paixão por paisagem, por paisagismo, porque aqui eu não tenho luxo. Eu apenas estou cuidando daquilo que eu guardei do meu pai. E isso aí eu cuido com muito zelo. Então eu preservo esse local e isso aí serve para mim como inspiração até mesmo para o próprio trabalho. O medo em dizer aos pais agricultores que não gostava das atividades rurais era grande. Mas ele leva para a vida o que diz nesta placa, fixada no pátio de casa. Nunca desistiu de enfrentar os obstáculos. Há mais de 20 anos, começou a confecção de pequenas peças em madeiras e, para surpresa, recebeu o apoio da família. O primeiro incentivador que eu tive aqui em casa foi o meu pai, que era um grande admirador. Inclusive, quantas vezes antes do artesanato, quando eu pintava a tela, ele era o primeiro a estar ao meu lado olhando a minha pintura, que dava sequência todos os dias um pouco. Desconcentração é uma palavra que não existe no ambiente de trabalho e nem no vocabulário de seu Wilson. E falando em vocabulário, ele procura ser bem rígido quanto à ortografia. Mesmo tendo estudado só até a quinta série, Wilson não deixa os livros de lado. 50% do trabalho é composto por letras. Ele trabalha com letra gótica, por extenso e imprensa. Gosta de ler e escrever e procura estar sempre bem informado. Dentro de um texto misturam três, quatro tipos de letra. Isso não pode. Se você faz um texto, se é letra gótica, é tudo letra gótica. Se é imprensa, é toda ela, é imprensa. Não se mistura. E essas coisas, esse conhecimento eu adquiri aos poucos. Claro, eu sou muito de ler, de pesquisar. Porque por eu ter apenas quinta série, isso não significa que eu parei no tempo. Sob olhares atentos, as artes vão ganhando forma. Com facilidade e agilidade, os detalhes delicados são feitos com rapidez. Uma peça complexa como esta, ele começa pela manhã e a tarde já está pronta para a entrega. Além de trabalhar com a produção de artesanato em madeira, Wilson também faz pinturas em tela. Se garante tanto na ponta do lápis, como na ponta do pincel. Eu tenho, pelo Brasil lá fora, mais de 800 paisagens diferentes uma da outra. Nenhuma igual e todas da minha autoria. Nenhuma cópia. O galpão onde seu Wilson fabrica as peças foi feito pelo pai. Com o passar dos anos, a estrutura envelheceu. Mas Wilson, para manter as origens, tenta preservar o espaço. As tábuas são adquiridas na madeireira. São de pinos e cedro. Os restos de madeira desperdiçados pelas fábricas são doados para Wilson. Pois pequenos pedaços são utilizados para fazer o acabamento final de uma peça. As primeiras obras são guardadas de recordação. São 181 modelos diferentes. No ano passado, seu Wilson Leitzke produziu 1.389 peças. E vendeu 1.369. O resultado satisfatório para o artesão é hoje um dos maiores incentivos para ele continuar na profissão. Os pedidos são muitos, que são entregues para a venda em comércios e podem ser adquiridos também na propriedade, o que resulta em muito trabalho. Para amenizar o cansaço, ele dá uma fugidinha para tocar instrumentos musicais. Eu comecei com instrumentos pequenos, gaita de boca, flauta. Depois, com 12 anos, peguei a gaita já com instrumento profissional. Depois violão, guitarra, contrabaixo. Depois o órgão e o teclado. Para Wilson, todas essas atividades servem como terapia. Até quando der, pretende continuar trabalhando com o que gosta e fazendo a alegria de muita gente.